Eu acho que sim, acho que ele é feito muita diferença, quer dizer, é como eu te disse, você quando está numa área de risco, uma área de conflito, você tem que ter alguns elementos essenciais, um deles é bom senso, o outro é ficar esperto, ficar alerta e procurar segurança, isso é fundamental, você não precisa ter um curso para isso, esse curso ele organiza esses sentimentos, essas sensações para que você não atropele uma, não deixe uma atropelar a outra, eu acho que isso é importante, nesse curso é importante isso. O que você achou da experiência aqui do bate-papo com a gente? Achei ótimo, achei maravilhoso, é uma coisa que eu faço, que eu gosto muito de fazer, quando a gente surgiu, por exemplo, você participou de uma palestra, eu fui tutor do Uniglobo durante 15 anos, mas quando o Uniglobo surgiu, ele surgiu assim, presencialmente, a gente ia nas praças e conversava com os repórteres, e isso é muito rico, na verdade eu aprendo muito mais do que ensino, não que eu esteja ali para ensinar, eu estou ali só para conversar, para dar um pouco da minha experiência, que tem um pouco mais de experiência que vocês, enfim, mas eu aprendo muito mais do que sequer penso ou pensaria em ensinar. Fechou! Fechou! E aí Obrigado.